Minha Presença Fomos ficando assim Almas tão parecidas Brilho em você, você em mim Refletimos uma na outra Como espelhos E se parecem os desenhos De nossos lábios vermelhos A sua lembrança ilumina Todo o meu interior Aceso dentro de mim Feito cidade Moderna Eterna essa amizade Enquanto somos irmãs Água da mesma fonte Fome do mesmo pão Até nosso sangue Deseja o pulsar De um só coração Minha Presença Minha Presença Da notícias De você É só eu chegar Meu sorriso, meu olhar Espalham você E por todo canto Fomos ficando assim Almas tão parecidas Brilho em você Brilho em você, você em mim Feito cidade Feito cidade E moderna Eterna essa amizade Enquanto somos irmãs Enquanto somos irmãs Água da mesma fonte Fome do mesmo pão Até nosso sangue Deseja o pulsar De um só coração